Estou fazendo esse vídeo para o colega de São Paulo. Está em GG66kg Romeu. Eu vou ver com ele a potência que está o beacon dele. Olha o sinal. Está muito forte esse beacon. Está até confundindo com uma estação que você possa contestar. Olha isso. Colocando 20 dB acima de 9. Vou pedir para ele ou reduzir um pouco a potência. Ver se ele consegue reduzir um pouco a potência. Porque está dando bigodeira aqui. A 1, a 3. Ele está em 5. Eu estou em 3. Estou escutando ele. Aqui já tem outra estação. Ele está em 5. Eu vou até em 3. Ele está me dando 3 kHz para baixo e 3 para cima. Ou 2 para cima. Vamos ver se ele vai entrar. Ou ele estava testando o beacon. Parou agora? Ou ele estava acertando o beacon. Parou o beacon. Mas eu vou mandar para ele. Para ele ver. Que o beacon dele está muito forte. Para ele dar uma ajustada. Nada demais. Nada que abone. Que desabone no caso. O beacon agora parou. Talvez ele estivesse testando o beacon. Salve isso. Não há mais. Uma daqui juice. Que chasse. Um beck am. Um beck. Um beck. Um beck am. Obrigado.